12 horas e 29 minutos, vai já virar o relógio, você que ligou durante todo o programa para participar da promoção do Avancar, agora é agora, eu compro meu santo remédio com o Avancar, e olha gente, eu compro meu santo remédio com o cartão Avancar, e é só para quem tem o cartão Avancar desbloqueado, nessa semana que vem, agora que vai entrar, a gente também vai ter outros sorteios da santo remédio, essa nova parceira, onde você compra conveniência, compra uma série de produtos ali, de cosméticos, e os remédios também, lá no santo remédio com o seu cartão Avancar, então preste atenção que a ligação vem lá do Tarumã, eu compro meu santo remédio com o cartão Avancar, atenção, alô! Eu compro meu santo remédio com o Avancar. Funcionou, certíssimo, está certo você? Quem é que está falando? Opa, é o Fernando, vai que me pôr ele. Melhora só um pouquinho o meu retorno, Ricardo, que eu não consegui ouvi-lo. Fernando, porque eu compro com ele. Fernando, tudo bom Fernando? Tudo bem, mas eu quero falar. Você é funcionário público? Isso, funcionário público. Da colônia? Funcionário público de onde? É do Estado. Do Estado, funcionário público estadual, tem o cartão Avancar, tem o cartão, está desbloqueado? Certo, está desbloqueado. Você faz compra com ele todo mês? Todo mês. Porque é bom, porque antecipa 20% do salário, né, Fernando? Verdade, é verdade. Fala com a produção para vir buscar até o kit, tá bom? Está falando com a produção já. Você que tem do outro lado, que tem o seu cartão Avancar, que é funcionário público estadual, não se esqueça, desbloqueia o seu cartão, porque você vai ganhar todos os prêmios aqui que a gente sorteia aqui do cartão Avancar. Mas agora você que está acompanhando o programa da comunidade, tem destaque de polícia aqui na tela do programa. O corpo de um homem foi encontrado em um terreno de uma empresa de refrigerantes no Novo Israel, Zona Norte. E a polícia suspeita que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas na área. Cássio Leal, de 20 anos, estava desaparecido há uma semana. Ele era usuário de drogas, mas, segundo os moradores da área, não tinha ligação com o tráfico. Ele vinha sempre para o campo e ficava sentado na beira do campo e nunca foi de mexer e se envolver com ninguém. E, mais ou menos, uma semana a gente estava à procura dele, porque o cartaz dele estava ali em frente ao Caíque e hoje aconteceu a gente encontrar ele enterrado nesse buraco com quase 3 metros de fundura. O corpo de Cássio estava nesse terreno que pertence a uma empresa de refrigerantes aqui da Zona Norte. A vítima estava dentro de uma cova e apresentava sinais de tortura. Tinha sinais realmente de violência no que ele foi enterrado, possivelmente envolvido com tráfico de drogas. Foi isso que estava nesse cemitério clandestino. O terreno também é conhecido por ser um cemitério clandestino. Por isso, a polícia suspeita que outros quatro corpos estejam enterrados no local. A gente fez um levantamento juntamente com o pessoal daqui da 18ª CICOM, as polícias militares daqui. Possivelmente tem mais corpos enterrados aí. Amanhã, pela parte da manhã, na primeira hora, nós já vamos retornar aqui para fazer um levantamento mais preciso para ver se realmente essa denúncia lá procede. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. O parente sofrendo, chorando. Se o usuário de drogas soubesse o sofrimento e a tristeza que ele causa na vida das pessoas, não fazia uma coisa dessas. Tinha vontade que tem que superar. Não tem vontade que tem que ser maior do que amor pela família e vontade que tem que ser maior do que amor pela vida. Tá aí, olha o resultado. A família que se desespera, a família fica louca, chorosa e perde o ente. Vamos seguir com a nossa ronda policial no programa da Comunidade. Na noite de ontem, um homem foi morto a tiros na colônia Santo Antônio, enquanto conversava em um bar. Não, o diretor está me dizendo que não é essa a reportagem. O que é a do militar, né? A gente vai trazer para você aí que um militar da aeronáutica morreu depois de fugir de assaltantes. William Alves Freire, de 22 anos, foi assassinado com três tiros. Foi lá no conjunto Castanheira, no Zumbi, Zona Leste. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca também, não, diretor? É uma reportagem. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, é a Priscila, 12h33. Vamos acompanhar. Pois é, Márcia, o militar da aeronáutica, William Alves Freire, tinha 22 anos. Tudo aconteceu nesta rua, onde ele morava, aqui no conjunto Castanheira, na Zona Leste da capital. Segundo os familiares, o William chegou do trabalho, foi comprar um lanche e quando voltava para casa em sua moto, dois homens e uma mulher em um carro o abordaram e efetuaram quatro disparos contra ele. Mas segundo o que eu falo dos relatos, né, ele chegou do trabalho, aí ele foi lá embaixo comprar um lanche. Aí lá desse lanche, um amigo dele ligou para ele e perguntou, tá onde? Márcia, vem aqui comprar um lanche aqui para mim, entendeu? Bora, bora lanchar? Aí ele falou, não, Márcia, acabei de jantar, não quero não. Aí ele saiu, em seguida saiu. Aí quando chegou lá em cima, segundo a minha cunhada, que presenciou tudo, minha cunhada dentro, ela chegou que, ele encostou a moto, não chegou nem a sair de cima da moto, dentro. E quando é assalto, o caba fala, né, desce da moto. O cara não, só fez, ei? Aí já foi atirando, né, ele só foi funcionar a moto, saiu fazendo zigue-zague, mas só um tiro que se pegou nele, mas foi o certeiro. Aí a gente pede justiça, né, que seja feito, né, que é uma pessoa de bem, entendeu? E se Deus quiser, o culpado vai aparecer e nós vamos atrás, né, no custo que custar, nós vamos achar ele, né. O militar, ele foi atingido com um tiro nas costas e ele ainda foi levado com vida para o hospital João Lúcio, mas chegando lá, ele não resistiu e morreu. Ainda segundo os familiares, o militar não tinha inimigos e não tinha também envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia vai investigar o caso. Priscila Mello para o programa agora. Obrigada, Priscila Mello. O que acontece é que às vezes o ladrão vê um homem muito forte, acha que ele vai reagir, que ele vai perder o jogo. E aí ele já chega atacando e matando as pessoas desse jeito, como ele fez, infelizmente, com esse rapaz. A família toda chora desesperada, mas é o resultado, é o resultado do que é a criminalidade, do que é o tráfico de drogas. Por que eu digo tráfico de drogas? Porque quem está roubando, está querendo dinheiro para poder comprar drogas. Vamos seguir com a roda policial do programa, são 12h36. Agora sim, na noite de ontem, um homem foi morto a tiros na colônia Santo Antônio, enquanto estava num bar. Os moradores disseram que ele já estava marcado para morrer, que já tinha ali uma ameaça de morte para esse morador. Quem traz os detalhes agora, aqui na tela, é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia. O crime aconteceu aqui na rua Francisco Queiroz, neste bar localizado aqui no Colônia Santo Antônio. A gente pode ver que durante o dia a rua é muito movimentada, mas na noite de ontem, um homem conhecido como Batata estava sentado em frente ao estabelecimento, quando dois homens em uma moto chegaram e simplesmente, Márcia, um deles desceu da moto, olhou para o Batata e efetuou três disparos contra a vítima. No momento que aconteceu o crime, aproximadamente seis pessoas estavam no local. A gente conversou com a proprietária do bar e ela conta de como foi na hora. Eu só vi foi o tiro, sabe? Aí, aquela coisa assim, e eu pensei que era pela saúde, mas aí eu perguntei para a minha sobrinha da sala, isso é tiro ou é foguete? Um cara deu o tiro no Batatão, que é próximo aqui que ele morava, né? Todo mundo conhece ele aqui. Ele estava caído. Aí eu vim, olhei, quando eu vi ele estava caído aí mesmo. Batata chegou a ser socorrido pelos moradores e o Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, veio, resgatou e levou a vítima para o 28 de agosto, mas infelizmente ele não resistiu. De acordo com os moradores, Márcia Batata já estava marcado para morrer. A especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. A vítima morreu aí com três disparos de arma de fogo sobre o corpo. Bruno Fonseca, para agora. Infelizmente, mais uma denúncia de morte, né? Vamos mudar de assunto, bora falar de coisa boa, vamos falar de coisa doce. Você que está aí do outro lado, ai meu Deus, eu vou ficar de castigo depois de acabar o programa. Agora, premiado no ar. Eu vou levar bolo e vou ficar no canto da parede, com o dedo da vontade. Fala aí da promoção da Cia Brigadeiria. Márcia, é o seguinte, a promoção continua do Dia dos Pais, que foi um bom, foi um sucesso. Um bolo, mais três caixinhas presentes por apenas R$50. Quem quiser estar levando também o centro para a sua festa, café da tarde, apenas R$50 também. A gente faz entrega grátis para o centro. Café da tarde. É, o pessoal está pedindo muito café da tarde. A gente faz entrega grátis para compras acima de R$50. Eu já pedi, né, Lucas? Claro. Me traga um brigadeiro rápido que a gente vai ter um lanche lá na casa da minha prima. Telefone para contato e WhatsApp. 9-9-3-4-4-9-2-2-7, Instagram, Cia Brigadeiria. Segue lá a página ou manda o WhatsApp para encomendar já para o seu final de semana. A encomenda do fim de semana, da festa e tudo isso. Exatamente. E você que está aí do outro lado, ele ligou durante todo o programa, 3307-3950. Não diga alô, diga Cia Brigadeiria. Difícil é comer só um. E logo que acabar o programa, você já pode fazer sua encomenda pelo 9-9-3-4-4-9-2-2-7. A gente vai lá para a Cidade Nova. Cia Brigadeiria. Difícil é comer só um. Lucas vai dizer alô, hein? Atenção. Alô. Cia Brigadeiria. Difícil é comer só um. Acertou. Levou o boi, levou os três, as três caixas de brigadeiro. Quem está falando? Evelyn. Edna. Evelyn. Evelyn, tem que vir buscar hoje, tá, Evelyn? Evelyn. Não pode deixar de vir buscar hoje, tá bom? Parabéns, Evelyn. Tá bom, até o que horas? Até o 5. Fala com a nossa produção. Ela vai te dar as instruções direitinho, tá bom? Um grande beijo para você. Obrigada, Lucas. Obrigado, Márcia. Bom final de semana. Um bom fim de semana. Muito obrigada a você que acompanhou essa edição do nosso programa da Comunidade. Segunda-feira tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.